Pessoal, um grupo orquestrado de vagabundos, de canalhas, tá espalhando por aí, que eu vendi o meu voto pra reforma tributária, né? Que eu teria recebido aí 4 milhões de reais de PIX. Veja só, na minha conta pra votar a reforma tributária, eu tô aqui pra refutar, pra rechaçar e pra já anunciar que eu vou processar cada um desses vagabundos que tá dizendo que eu recebi propina ou emenda ou qualquer coisa do tipo pra votar a reforma tributária, né? Eles estão utilizando como base uma matéria porca, mal feita, mal escrita e que leva o leitor a erro, que é uma matéria do Globo, que aliás já não é a primeira vez que a gente tem matérias do Globo, eu lembro durante a minha campanha, teve uma matéria do Globo soltando uma notícia abertamente falsa, não é nem que induzia o erro, não tinha nenhum floreio, era falsa de que eu teria recebido dinheiro eleitoral, porque o jornalista simplesmente não tinha capacidade de ler o site do Tribunal Superior Eleitoral e diferenciar o que era uma doação privada de uma doação pública. Mas vamos lá, vamos explicar o que aconteceu, porque eu não tenho medo de rebater no mérito, né? Pra além de expor a canalice de quem tá fazendo isso de maneira orquestrada contra mim, eu preciso rebater sim no mérito, porque meu eleitor tem o direito sim de entender exatamente o que tá acontecendo. Eu já expliquei isso diversas vezes aqui no canal, mas vou explicar mais uma vez. Existe uma diferença fundamental entre emendas impositivas individuais, que são emendas transparentes, são emendas que todos os deputados têm direito e são emendas que o governo é obrigado a pagar. Não interessa se você tá no governo ou se você tá na oposição. Eu recebi 80 milhões de reais em emendas durante o governo Bolsonaro estando na oposição, porque são emendas impositivas, o que significa que se o governo não pagar, o presidente da república comete crime. Pois, muito bem, no orçamento do ano passado foram aprovadas as minhas emendas impositivas, que são empenhadas e executadas neste ano de 2023. Então, aprovei no governo Bolsonaro, no mandato passado, emendas que vão ser executadas neste ano. Muito bem, o que a matéria do Globo fez? Ela quis fazer uma relação entre pagamento de emenda impositiva com a votação da reforma tributária. E aí lançou uma lista de deputados que teriam recebido essas emendas, e aí misturando quem votou pra ter reforma tributária, quem não votou, quem tá na impositiva, quem não tá na impositiva. O próprio Globo, e eu vou pedir pro editor colocar na tela, colocou na matéria, né, mostrando que tem emendas impositivas, que são obrigatórias, que por isso tem gente na lista que votou contra a reforma e mesmo assim teve as suas emendas pagas, porque são emendas que o governo Lula é obrigado a pagar porque foram aprovadas no orçamento do ano passado. E mais, vocês querem saber de onde é que saiu, pra onde é que foi, onde é que foi executada essa emenda? Tá no meu site da Câmara dos Deputados. Mais do que isso, tá nas minhas redes sociais. O que a imprensa chama de emendas PIX, que fica aparecendo? Me perguntaram na rua ontem, Pô, Kim, é verdade isso daí que receberam PIX de 4, 5 milhões pra votar reforma tributária? Não! O que que é uma emenda PIX? Uma emenda PIX é uma emenda que você manda pra um governo estadual ou que você manda pra uma prefeitura. Quer um exemplo da última emenda PIX que eu mandei? Eu fiz um vídeo no meu canal, vou até pedir pro editor colocar aí pra vocês, que foi enviar 3 milhões de reais pro Hospital do Idoso em Santa Luzita, em Santo André. Isso não tem absolutamente nada de ilegal. E eu não vendi o meu voto do governo pra ter essa emenda. Essa emenda é obrigatória. Todos os deputados têm direito a essa emenda. Tanto que, na lista do Globo, você tem deputados que não tem mais mandato. Deputados que fizeram indicação no ano passado. Porque, como eu disse, você indica o orçamento no ano anterior pra ele ser exercido no próximo ano fiscal, que é este ano. Então, qual seria o sentido do governo pagar pra gente que não tem mais mandato? Mais do que isso, está na lista também todos os deputados que votaram contra a reforma e que tinham mandato na legislatura passada, porque indicaram as suas emendas impositivas individuais. Isso não tem absolutamente nada a ver com venda de voto por reforma tributária. Porque eu não tô aqui, eu não exerço mandato pra isso. pra ficar negociando voto com o governo em troca de emenda. Antes de qualquer coisa, eu não me elejo com base em emenda. Eu não me elejo com base em base de prefeito e de vereador inaugurando obra. Eu uso as minhas emendas impositivas individuais pra direcionar pras melhores obras de saúde, de educação, de infraestrutura dos municípios. Que me chegam, que chegam os ofícios todos os dias, milhares de ofícios no meu gabinete, que a gente faz a análise e distribui essas emendas pros lugares que mais precisam. Mas eu não me elejo com base nisso. Vamos lembrar da minha primeira eleição? Eu não era deputado. Eu não tinha um prefeito me apoiando. Eu não tinha essa base política tradicional que a maior parte dos parlamentares tem. Eu não me elejo com base nisso. Eu não dependo disso. O meu voto é de opinião. Você que me acompanha aqui no meu canal e votou em mim. Você votou em mim porque eu mandei uma emenda pra sua cidade? Você votou em mim porque eu inaugurei um hospital nessa cidade? Você votou em mim porque eu inaugurei uma caixa nessa cidade? Não, você tá pouco se lixando pra isso. Você quer saber das minhas opiniões e das minhas posições. Por isso que esse bando de vagabundo, de canalha, que me acusa de vender votos vai ser processado um a um. E eu sei que vai demorar um, dois anos pra sair a indenização. Mas a indenização vai sair. Como tem saído as indenizações de todos aqueles canalhas que me chamaram de nazistas, deputados do PT, deputados do PSOL, das esquerdas, influenciadores. Tá todo mundo tendo que me pagar agora. E agora, esses canalhas, inclusive Eduardo Bolsonaro, né? Um dos expoentes da maluquice bolsonarista, do que a de mais radical, do que a de mais podre no bolsonarismo, tá espalhando isso, vai ser interpelado judicialmente também. Porque eu não aceito esse tipo de ataque contra a minha honra, o meu nome, a minha palavra, o meu sobrenome, é o que eu tenho de mais precioso. E eu não dependo da política para nada. Eu não vivo de eleição, eu não vivo de mandato. Se eu quisesse, eu já tava estudando fora, já tava trabalhando fora, com as diversas ofertas que eu já recebi. Ou mesmo trabalhando aqui dentro, recebendo muito mais do que deputado federal. Sendo comentaristas de veículos de comunicação, de televisão, como eu já recebi convite também. Então não vem com essa canalice de dizer que eu tô vendendo voto em troca de emenda. Primeiro, porque eu não dependo de emenda pra me eleger. Segundo, porque eu não tô exercendo um mandato pra vender meu voto. Tô exercendo um mandato pra votar de acordo com o que eu acredito. Mesmo que aquilo que eu acredite, muitas vezes, seja impopular com o meu eleitorado. Meu eleitorado só vai entender depois que os efeitos daquilo forem gerados. Ainda assim, eu tô aqui, não pra ser minha simpatia e ter o aplauso de todo mundo, mas pra votar de acordo com o que eu acredito. Mesmo que o que eu acredito seja impopular. Mesmo que eu vá apanhar, seja de gente mal intencionada ou de gente mal informada, porque votei de acordo com aquilo que eu acredito. Agora, acusação de que vendi voto pro governo Lula. Primeiro, vamos lembrar que vocês, durante o governo Bolsonaro, e eu denunciei isso, fizeram orçamento secreto. E eu recebi oferta pra receber orçamento secreto pra votar junto com o governo Bolsonaro. Muito mais do que tá sendo oferecido pros governos, pros parlamentares da base do governo Lula. Ofereceram aí, as notícias dizem que foram oferecidos 6 milhões de reais aí pra votar projetos do governo Lula. Durante o governo Bolsonaro, meu amigo, eu vi oferta de 10, de 20, de 30, de 40 milhões de reais. Vamos lembrar, na lista do orçamento secreto, tinha senador da base do governo Bolsonaro recebendo 200 milhões de reais. E vocês acham que vocês têm alguma moral pra falar sobre agora o orçamento secreto do Lula? Eu tenho, porque eu denunciei o orçamento secreto do Bolsonaro. Eu tenho, porque eu denunciei rachadinha em funcionário fantasma, inclusive no gabinete do senhor Carlos Bolsonaro. E quem fez essa acusação não fui eu não, foi a polícia do Rio de Janeiro, foi o Ministério Público do Rio de Janeiro. Esse sujeito sim precisa se esclarecer. Eu não tenho denúncia nenhuma sobre as minhas costas. Eu não tenho esquema de venda de voto. Eu não tenho nome em lista de orçamento secreto. E nunca vou ter, porque não vendo o meu voto. E por duas razões. Primeiro, por princípio. Primeiro, porque eu não tô na política pra isso. Eu não tô na política pra envergonhar minha família. Eu não tô na política pra ficar fazendo a negociata baixa, de baixíssimo clero, tosca. De ficar vendendo meu voto pra vereador, vender meu voto pra prefeito. Eu não tô aqui por causa disso. Sabe, eu tenho coisa muito maior pra fazer da minha vida. Se for pra ficar fazendo mesquinharia dentro de mandato parlamentar. Não dependo, não vivo de mandato parlamentar. E segundo, porque seria burro da minha parte, porque eu não me elejo com emenda parlamentar. Então, mais uma vez, reforçando, todos vocês, canalhas, que estão... Vocês sabem que vocês estão errados? Vocês sabem que vocês são mentirosos? Porque vocês viram a lista. E vocês viram que tem deputado que votou contra a reforma. E vocês viram que tem deputado que nem mais é deputado. E que por isso a acusação de vocês não faz sentido nenhum. Mas puramente por serem canalhas, por ter mau caráter, vocês ficam espalhando isso. Muito bem, vão ter que me pagar. Mais um dinheiro que vai entrar no meu caixa, que eu vou utilizar na minha pré-candidatura pra prefeito. Que eu vou utilizar pra ajudar os meus colegas de Movimento Brasil Livre a se elegerem vereadores e prefeitos ao redor do Brasil. Muito bem, eu agradeço a contribuição ao Movimento Brasil Livre e aos nossos advogados. Que estão com os bolsos cada vez mais cheios por causa de gente canalha e burra como vocês. Que fica fazendo acusação infundada e depois toma condenação da justiça. Aí vem chorar. Ah, mas o que não é a favor da liberdade de expressão? Liberdade de expressão não é liberdade de você acusar uma pessoa de cometer um crime. Não é liberdade de você acusar uma pessoa de vender um voto. Isso é crime. Isso não é liberdade de expressão. Eu defendo a liberdade de expressão. Agora, se eu sair utilizando minhas redes pra falar que o sujeito é estuprador. Pra falar que o sujeito tem que ser linchado na rua porque é homicida. Eu vou estar sendo criminoso. Porque eu vou estar fazendo uma acusação falsa contra uma pessoa que vai estar destruindo a vida dessa pessoa. E é isso que vocês estão fazendo e é por isso que vocês vão pagar na justiça. E é isso que vocês vão pagar na justiça.